Tomógrafo do Hospital de Câncer, Alfredo Abrão, parou de funcionar em março por causa de uma peça queimada. É utilizado na realização de diagnóstico de pacientes com suspeita de câncer. Ele é realizado no acompanhamento daquele paciente que já fez o tratamento, para ver se não teve uma recidiva, um retorno da doença, e também no planejamento do tratamento de radioterapia. Com o único tomógrafo parado para conserto, o Hospital de Câncer precisou firmar parcerias com outros hospitais. Hospital Regional e Hospital Universitário e também o hospital fez aquisição de alguns exames na rede privada, para poder atender bem a população. A peça custou 600 mil reais e precisou ser importada dos Estados Unidos. O conserto do tomógrafo foi pago metade pela prefeitura da capital, outra metade pelo governo do estado. Em contrapartida, o Hospital de Câncer se comprometeu a realizar 250 exames mensais pelo SUS. O hospital realiza em média 40 tomografias por dia, 900 por mês. O equipamento já está funcionando a pleno vapor. Não existe aquela fila, existe uma demanda que geralmente é maior do que o número de ofertas de vagas que a máquina consegue realizar por dia.